Eu vou comer o mesmo café da manhã que eu tomo em casa ou eu vou comer uma fruta que pra mim é exótica, que pra mim é diferente? Você tocou uma palavra muito delicada, né? Exótico. Eu fiz questão de dizer pra mim, né? Exótica é sempre em relação a mim. A fruta não é exótica, pelo contrário. Ela é socialmente, culturalmente enraizada naquela cultura. Eu que vim de fora e acho que ela é exótica. É. E é muito importante fazer essa diferenciação porque senão a gente começa a apontar o outro como diferente, como a gente sendo a norma, né? É. Esse é um dos maiores problemas no meio antropológico. É o que a gente chama de etnocentrismo, por exemplo. Ou se eu pegar, apesar da raiz etimológica vir de etno, de etnia, a questão é que o cultural, né? Eu pegar a minha etnia ou o meu grupo cultural e considerá-lo como padrão. Esse é o problema. O que eu vejo fora deste padrão que eu tô acostumado vai ser o outro, o diferente, o exótico, né? O exercício antropológico proposto é o relativismo cultural, né? De relativizar culturas. Ou de maneira mais, que me agrada ainda mais, que é pensar como alteridade. Alter, vem de alter, de outro, né? Ou tridade ou alteridade. Olhar pro outro. Ter esse olhar. Opa, tá aqui uma fruta que eu nunca vi na vida. Todo mundo nessa cidade come essa fruta. Ela é barata, ela é bem divulgada. Eu não a conheço. Experimento ela, tem um sabor que eu não consigo comparar com nada, um sabor diferente. Bem, aquilo é o exótico? Posso dizer que sim. Pra minha experiência, é uma experiência exótica que eu estou vivendo. Mas, o exótico ali também sou eu, não a fruta. O exótico ali é a minha experiência, não aquele objeto. Nossa, eu nunca tinha usado essas palavras que quando você usa o exótico sou eu diante daquela experiência também. É inverter a lógica. É porque tudo bem usar esses temas. Não vamos criminalizá-los. Mas, vamos ter consciência de si. Acho que esse é o ponto central de tudo que eu estou dizendo aqui. Ter consciência de si. O desdobramento disso vem em várias frentes. Em várias linhas. Em várias atuações práticas do nosso dia a dia. Inclusive, numa viagem pra algum lugar que a gente está querendo conhecer. Você tem uma dica pra gente deixar em stand-by o nosso juízo de valor? O desdobramento do nosso dia a dia. Tchau. Tchau. Tchau.